A causa é desequilibrado no inimigo e sem fôlego, desequilibrado, remove e previne efeitos de contra-ataque, remove e previne efeitos de ataques adicionais. E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance. Vamos dar uma olhada primeiro nos personagens, né? Vamos ver se eles valem a pena, se não valem. Herói de Specs sempre vale a pena pegar, né cara? Eles voltam depois por CPI, mas custa muito caro. Se você puder pegar antes, é melhor. Vamos dar uma olhada aqui na Jessica Jones. Private Eyes. Chance de aplicar Target Fox on an enemy when they perform an action. Não entendi. Chance de ganhar Fatal Intel when enemies perform an action. Eu não entendi. Enfim. Short rules. Chance de ganhar. Combate. Auras. Quando ataca. Target Fox eu sei que é focar alguém. When enemies when they perform an action. Quando o cara fizer uma ação, ela vai focar, vai ter, vai... Tem a chance de aplicar um foco. É isso? Não sei, eu acho que é isso. Dá uma olhada nas esquivas dela. Barron Brown. Um inimigo, acerto e crítico, 88, 11%. Preparação de combo, escancarado, alvo direcionado. Ataques contra esse alvo, tem acerto crítico garantido. E dá saibro pra ela. Aumenta ataque, defesa, precisão e evasão. Acumula até 5 vezes. É a mesma coisa que o Homem-Area, né? Esse saibro. E é muito bom, cara. Aumenta bastante status. E dano, consequentemente, né? Vamos ver aqui o próximo. Leap of Fight. Fault, né? O inimigo. Acertou e o crítico. 88, 11%. Da mesma forma que o primeiro. 88, 11%. Ela dá um número de acertos de... Dá 4 hits. Que podem ou não acertar. Esse daqui dá 2 hits. E causa furtivo. Flanqueado e desequilibrado. Bem. Se o ataque dela já é furtivo. E já tá ótimo. Um ataque furtivo é muito bom. Porque você evita qualquer tipo de defesa, né? Evita qualquer defesa em área, defesa por armas, defesa de uniforme. Tu consegue evitar tudo. Causar flanqueado também é ótimo, né? Tu deixar o inimigo flanqueado, desequilibrado então. Remove e previne efeitos de contra-ataque. Isso também é muito bom. Vamos ver aqui. Ih, ó. Tem multifunção, ó. Agora que eu vi. Vamos ver qual é a multifunção. Buzz, stop, bat, play, axe. Isso daqui tá parecendo um ponto de ônibus, né? Eu acho que ela pega um ponto de ônibus e bate no inimigo. Causa ferida aberta. Chance de aplicar devastado. E até 3 aplicações de sangramento. Amaciado e debilitado. Ataques causam 20% menos danos e não podem ser críticos. Cancelados por counter ou subjulgar. Razoável. É uma boa skill. Mas nada demais também. Dá 3 hits, né? Ok. Um inimigo sem fôlego. Fire Hydrant Hangover. Isso daqui é um hydrante. Ela deve pegar um hydrante e tacar no cara. Isso tá parecendo tipo o Deadpool. Deadpool. Da onde saiu isso? Um Deadpool, né? Quando ele pega aquela... Na terceira skill que ele pega aquela barra e começa a bater no cara. Eu acho que é o mesmo estilo. Tá. Causa sem fôlego, neutralizado e afogado. Neutralizado é muito bom. Remove e previne efeitos que aumentam atributos. Sem fôlego também. É bem... Muito bom também. Remove e previne efeitos de ataques adicionais. E afogado que reduz a evasão e previne queimadura. Esse afogado... Afogado também tem dano, se eu bem me lembro. Causa um dano tipo... Sangramento, queimando... Tem um tipo de dano também. Se eu não estou enganado. Vamos pra próxima. Park Matter Madness. Park Matter Madness. Que isso? Esse é um parquímetro. Acho que é um parquímetro. Acerta um inimigo. Exausto. Dá três acertos. Acerto crítico tá em 88% ou 11% também. Causa exausto e encurralado no inimigo. É... Causar exausto é sempre bom, né cara? O problema dessa... Dessa... Estil... Dessas estils, na verdade. É porque elas não são nem furtivas. Não são... É... Catastróficas. Não tem uma forma de passar... Não são sutis. Não tem uma forma de passar por alguém que esteja defendendo. Ou seja, você tem que bater naquela pessoa que está defendendo. Entendeu? E por isso que eu não acho essas... Umas skills assim... Muito boas. São boas... No geral. Mas... Vendo ela estrategicamente aqui... Eu já não acho tão boa assim. Enfim... Vamos continuar vendo a próxima, né? A última. Todos os inimigos... Finalmente uma skill que ataque em área, né? Que já tá... Tava... Já achando aqui... Caraca... Outra heroína que só vai atacar de algo único. Eu não gosto muito assim, não. Heroína assim, não. Todos os inimigos... 100% de acerto. Ótimo. Espera de 3 rodadas. É... Acertos críticos mortais. Causar dano extra em acertos críticos. Areia pura. Consome todo o saibro acumulado para causar dano extra. Cartastrófica. Não pode ser protegido. Muito bom. Isso daqui deve ser uma... Uma... Ele deve ter tentado fazer alguma coisa engraçada aqui com a palavra catastrófica. Porque deve ser a mesma coisa, né? Ignora maus savoiras. Efect. E... Garantia do hit. Garantia do hit. E pode causar atordoamento. 60%. Muito bom isso. 60% é uma boa... Porcentagem. De funcionar. E... Eu vou falar para vocês. Eu nem fiquei muito interessado na... Jessica Jones não. Mas esse cara aqui me interessou bastante. Depois que eu vi lá... Um pouco do... Do negócio que saiu lá na... PD. Vamos dar uma lida no Boomerang. Principalmente com a Iso que eu ganhei do PVP. Acho que já tem o... Personagem certo para ela. Bottom of the Nint. Nint. Boomerang. Boomerang. Causa. Divers em crescimento da margem. Boomerang causa da margem quando está com... Com um HP baixo, né? Causa mais damage. Tá. Muito interessante. Increase chance do trigger. What's go around when health is low. What's go around... Eu não sei o que isso faz, né? Preciso saber o que é esse... What's go around. Espero que tenha aqui... Falando alguma coisa sobre isso. Mexe na pontaria. Ataque quase nunca falha. Ataque contra alvo marcado. Tem garantia de dano crítico. Vou circular. Boomerang. Boomerang. Do Boomerang. Não viajam em uma linha reta. São ataques furtivos. Evitando proteger e contra-ataques. Muito, muito bom. Ataques furtivos é o que há, né? É muito bom. Adoro ataques furtivos. E é a multifunção dele, né? Se liga nessa multifunção, galera. Não, não é essa não. É esse? Que falaram que ia ter oito ataques, se eu não me engano. Pelo visto... Ah, são oito ataques mais diferentes, tá? Vamos ver aqui. Razorang. Um inimigo. Ataque desespero. Quanto mais baixa a saúde deste personagem, mais dano este ataque causa. What's go around. Chance to hit. Target and... Adicional time. Chance de acertar... De acertar o adversário... Num tempo adicional. Não entendi direito. Enfim. Causa sangrando. Ok. Uma rodada de espera. Isso é bom. Chaterang. Ataque desespero. Chama escado. Aplica chama escado nos inimigos. What's go around. Corrupção de causa queimando. Tá. Tá me decepcionando, hein, cara. Vou ser bem sincero. A única coisa boa é porque são furtivos, né? Então... Você pode... Pode... Acertar quem você quiser com essas skills, hein. Isso é útil. Ataque de desespero. What's go around. Corrupção de ISO 8. Tava demorando, né? Pra sair essa corrupção de ISO 8. Mas saiu. Causa dano a cada turno. Todos os atributos reduzidos. Todos os atributos são reduzidos. E esse efeito pode ser usado três vezes. Esse tipo de debuff é muito forte, cara. É muito forte. Três vezes, então. Electreng. Um inimigo. 505, 658. Electreng. Ataque de desespero. What's go around. Carga estática. Ataques elétricos próximos podem atingir este alvo, causando dano extra. Nhe. Mais ou menos, né, cara? Não gostei muito, não. Apesar de ser furtivo... Vamos ver se essas aqui melhoram. Agora... Gloomerang. Ataque de desespero. What's go around. Potencial reduzido. Chances de travar habilidade corpo a corpo. A distância de melhoria ou de penalidade. Isso é bom. Essa aqui é muito boa. Vamos ver essa aqui. Screamerang. Ataque de desespero. What's go around. Neutralizado. Remove, prevendo efeito, aumenta os atributos. Causa exausto. Interessante também. Bem interessante. Vamos ver aqui. Gravitrang. Ataque de desespero. What's go around. Aterrado. Personagens voadores não estão mais imunes aos ataques terrestres. Ignora a maioria dos efeitos de evasão. Ataques terrestres tem acertos críticos garantidos. É, o aterrado é interessante também. Desequilibrado no inimigo e sem fôlego. Desequilibrado. Remove, prevendo efeitos de contra-ataque. Remove, prevendo efeitos de ataques adicionais. É. Vamos ver o próximo. Reflexirang. Ataque de desespero. What's go around. Atordoamento. Tá. Eu achei que... Seria melhor se esses ataques fossem em área, né? Mas, pelo visto... Não é muito bom assim. Vamos lá. Acerto garantido. 100% de chance de acerto, normalmente. Alvo direcionado. Remote tracking. Bomberang will attempt to hit start in addition to the primary target. Atrapalhado. Ataque de alvo único provoca um contra-ataque. Eu ainda... Eu não entendi esse remote tracking. Tem que ver melhor na prática. Mas, se eu não me engano. Boomerang. Tempo do hit. Target in addition. Eu não entendi. Deixa quieta essa skill aí. Porque eu não vou falar se eu não entendi ela. Windy Up. Ação rápida em você mesmo. Furtivo. Sutil. Messal Charles. Inspirando a próxima rodada. Boomerang. No long head. Olhando os... Do retorno. Pre-pre-entivo. Interrupt. Ataque. Durante the next round. No próximo round tem... Ele ataca pre-entivamente, né? Interrompendo ataques. E finalização. O próximo ataque causará 25% de danos a mais. Cara. Eu vou te falar que ele não é ruim. Definitivamente. Ele não é ruim. Mas... Esperava mais. Esperava mais. Mas... Não é ruim não. É um bom personagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E... Fui. Europeu. E aí You E aí Eu